Atlântica Móveis, 25 mil metros quadrados de showroom, uma verdadeira loucura. Preço muito baixo porque tem muito estoque. Essa bejeca que você tá vendo, super bonitona, 350 mil cruzeiros, tá de graça, hein? Se achar uma bejeca com esse preço, vai ser muito difícil. Essa cama de casal, ela é em mogno, tá? Uma cama country, 395 mil cruzeiros, um preço também, eu acredito, que imbatível, 395 mil cruzeiros. Esse jogo de Benzinhas Ninho aqui, são três peças, tem detalhe em mármore, travertino, 330 mil cruzeiros, olha, super chiquetérrima, né? Ó, mármore e travertino, gostou? Chiquíssima, chiquíssima. Tem mais coisa. Vamos andando? Bom, Atlântica, você sabe, né? Uma loucura, o que tem de coisa aqui é uma verdadeira loucura. Eu vou te mostrar agora um conjunto estofado, que você não imagina, tá super barato. Três e dois lugares, tem almofada solta, tem outros tecidos, é esse aqui. Sabe quanto vai sair? Um milhão, 650 mil cruzeiros. Gostou? Lindão, né? E tem outros tecidos, se você não gostou desse. Esse conjunto de mesaninho aqui, com tampa em rádica, modelo luxo, muito bonito, 295 mil cruzeiros. É uma loucura, não é? Olha, dá uma olhada, essa loja tem bilhões de coisas pra você. Desde a coisa mais simples até o móvel mais sofisticado, você encontra aqui na Atlântica. Pode vir agora, tá aberto até as 19 horas hoje, amanhã das 9 às 19 horas e só esses preços, hein? Não vai marcar bobeira que segunda já acabou. Rua Tedoro Sampaio, 1749, 1809 e Rua Fradique Coutinho, número 500, telefone 8135000. Muito móvel, muito barato, coisa muito legal, Atlântica Móveis.